Agora o tempo. Veja nos mapas como fica a previsão para este domingo em todo o estado. Depois das áreas de instabilidade se afastarem do estado, o domingo promete ter cara de verão. O sol aparece forte na maioria do estado. Não há previsão de chuva. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece entre poucas nuvens, mas não deve chover. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 12 e 25 graus. Em Voti, a mínima é de 15 e máxima de 27. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. E em Cidreira, acontece o mesmo. Mínima é de 17 e a máxima atinge os 28 graus. Durante esta semana, você acompanhou aqui no Conexão, reportagens que nos ajudaram a promover debates no estúdio e trazer informações sobre diferentes pontos de vista. A gente fez um alerta sobre a redução do número de doadores de sangue nessa época do ano. Também falamos sobre os cuidados que os pais devem ter na hora da compra do material escolar. Falamos ainda sobre os projetos de duas cidades aqui da região, que por meio de atividades esportivas levam mais diversão e lazer para crianças e adolescentes no período das férias. Outro destaque ficou por conta de uma reportagem sobre a chegada da aposentadoria. E também falamos sobre acessibilidade. Agora, a gente aproveita para relembrar um pouco mais esses temas. Confira! O Conexão começou a semana falando sobre um problema comum nesta época do ano. A diminuição do estoque de bolsas de sangue nos hemocentros. Você viu a importância de campanhas de mobilização, como a que Colorinda costuma promover. Dois anos depois de perder Ieda, a filha mais nova, vítima de câncer, a aposentada percebeu que precisava agir em favor da luta pelo abastecimento dos hemocentros. E encontrou parceria em uma universidade da capital para colocar a ideia em prática. É assim, é um sentimento de agradecimento por ter tido a possibilidade de ter essa ideia. É muito, né? É isso a gente... E por outro lado, ter encontrado tantas pessoas disponíveis a darem continuidade à ideia. E é por isso que eu faço até um apelo em outras escolas, outras universidades, para que os jovens façam um bem para a comunidade, façam um bem para a sociedade. Muito gratificante e realmente, eu acho que a minha filha, que era um grande coração, acho que ela realmente está vendo que é muito lindo esse trabalho. Outro destaque da semana ficou por conta de um assunto que costuma trazer dor de cabeça para os pais no período que antecede o início do ano letivo, a compra do material escolar. A reportagem mostrou como identificar abusos nos itens solicitados pela escola, além de orientar para a melhor maneira de economizar, pesquisar preços em diferentes lojas e procurar reaproveitar livros didáticos e objetos do ano anterior, como costuma fazer a estudante Larisse. Eu costumo usar. Se eu não usei muito aquele caderno, já com as folhas que eu usei, depois eu uso ano que vem. Se eu gosto... porque geralmente eu gosto muito dos meus cadernos. Escolho uma coisa que eu posso usar ano que vem. Você conferiu também uma reportagem sobre os projetos de Canoas e Novo Hamburgo, que por meio do esporte levam mais diversão e lazer para crianças e adolescentes no período de férias. E o atendimento gratuito vai além das atividades esportivas. A inclusão e a capacitação dos estudantes também é um dos pontos trabalhados nas dinâmicas oferecidas pelas iniciativas. O acompanhamento desse jovem, ele faz a sua inscrição, ele é chamado para uma entrevista com a equipe psicossocial. Então no projeto nós temos o psicólogo, temos o assistente social, temos o acompanhamento pedagógico. Dessa maneira a gente consegue qualificar esses jovens, trabalhar a reinserção escolar, o aumento do nível escolar. Muitos deles já têm os seus 20 anos e ainda estão terminando o ensino fundamental. Então a gente está ali em constante trabalho e formação cidadã desses jovens. E o Conexão mostrou ainda uma reportagem sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas que têm deficiência. A nossa equipe acompanhou como é a rotina da jovem Sabrina, que é cadeirante e precisa enfrentar diariamente os obstáculos urbanos para realizar as tarefas. Muitas vezes as pessoas me olham ou olham as pessoas com outra deficiência e falam, ai coitadinho, eu para mim muitas vezes me disseram, ai coitadinha está ali sentada. Eu não sou coitadinha, entende? Eu não vejo assim. Nem meus pais, nem meus amigos me veem assim. Só que muitas pessoas me veem assim e isso é preconceito. No dia do aposentado, você conheceu a história de uma professora que está prestes a se aposentar, mas não pensa em parar de trabalhar. Em março deste ano, Vera Benvenuti deixará de lado as salas de aula, mas diz que não se sente preparada para parar totalmente. Agora, ela aproveitará o tempo para se envolver em projetos em parceria com outros professores. Olha, eu penso assim que a gente se aposenta muito cedo no Brasil, né? E me aposentei em 2003, na verdade eu já tinha uma aposentadoria da escola estadual. Me aposentei em 1993 com 25 anos de trabalho na escola pública e em nenhum momento pensei em parar, né? Porque eu penso que a gente ainda tem muito que contribuir e acho até para a saúde psicológica da gente ser produtiva, né? É uma forma de tu ter uma boa qualidade de vida. O Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Mas você ainda pode acompanhar a nossa programação e todas as novidades do Conexão na nossa página do Facebook. Facebook.com.br Isso mesmo, mande suas opiniões e sugestões. Nós voltamos na segunda-feira, meio-dia e 30. Até lá, tchau!